E aí, família Tricolor! Desculpa, dei um grito, né? Hoje comecei gritando, desculpa aí. Alô, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulino, amigos, amigas, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Hoje, como eu tinha dito no vídeo da manhã, resolvi gravar o vídeo, o segundo vídeo, um pouco mais tarde, postar ele um pouco mais tarde, porque eu fiquei esperando aqui, vendo as informações sobre o mercado da bola, né, que vai fechar a janela de transferências, fecha agora às 23h59, mas por enquanto, agora são 8h22 da noite, nenhuma novidade tão bombástica. Se eu vou contar pra vocês as negociações, porque muita coisa pode acontecer, mesmo com a janela fechada, vou explicar os motivos, tá bom? Vamos falar bastante sobre isso, novidade sobre o time que pega o todo poderoso Everton, quer dizer, não sei, é um desconhecido pra mim Everton, na quinta-feira, tem novidade boa também, chegando, informações sobre o Caleri, várias informações, Tietê, Brenner, vamos falar sobre tudo isso, mas antes disso, vamos falar sobre o melhor aplicativo de futebol pra celular, o OneFootball. Eu sempre lembro, gosto de falar pra vocês, que é totalmente de graça, essas informações de mercado da bola, você confere no OneFootball também, do São Paulo, do seu time, você coloca o alerta de gol, você acompanha o jogo minuto a minuto, então tem até meia-noite aí pra sair novidade. E agora eu vou postar o vídeo 9 da noite, então você tem aí, pelo menos, se você baixar o OneFootball agora, você confere as novidades aí, quem sabe pode pintar alguma notícia boa aí pro seu time, pro São Paulo, até o final da janela. Então você baixa o aplicativo, o melhor aplicativo, bonito, funcional, prático, você acompanha as notícias, mercado da bola, tudo no primeiro link da descrição, é só você clicar e baixar o OneFootball, o melhor aplicativo. Ó, deixa eu falar pra vocês, saiu a tabela do paulista do Alex, do Sub-20. O São Paulo tá no grupo 11, estreia na competição do dia 4 de maio, que é uma quarta-feira contra o Aldax. Aí, na primeira fase, o São Paulo ainda pega Juventus, Osasco, Nacional e SC Brasil. Essa é a primeira fase. Depois eu vou informando vocês, porque eu acho legal a gente ver o torneio Sub-20, porque a gente vai ficar de olho já pra ver quem sobe pro profissional, já que no São Paulo a base é fundamental pra formação do elenco e tal, ainda mais com essa janela de transferências tão chocha como aparentemente foi pro São Paulo. Ingressos pro jogo contra o Everton na quinta-feira, 7h15 da noite, no Murumbi. Já estão à venda para sócio-torcedor e também pro torcedor comum. Se você for comprar, desejo duas coisas pra você. Sorte e muita paciência, porque já no meu Instagram hoje, no Barulho Vídeos, muita gente já reclamou que não tá conseguindo comprar, e é o que eu falo pra você sempre. Zero surpresas, zero surpresa para zero pessoas, você com dificuldade pra comprar ingresso. Sobre o julgamento do Caleri, tava marcado pra hoje, eu tô fuçando nas informações aqui, por enquanto, às 8h24, agora, eu não vi em nenhum lugar a informação do julgamento do Caleri. Lembra do tapa no celular, ele podia pegar TCI e jogos de suspensão? O São Paulo tava tentando reverter isso em multa, essa multa revertei em cesta básica. Não saiu o resultado, mas no vídeo do meio-dia, amanhã, com certeza, eu falo pra vocês, lembrando sempre que temos dois vídeos por dia. Vou até colocar aquela parte que ele tá aqui embaixo, ó, entrou, pra você ver que amanhã a gente grava dois vídeos, posta dois vídeos. Meio-dia, você almoça com o tiozinho, e 8h da noite, você janta com o tiozinho. Só hoje, que foi excepcionalmente mais tarde. E aí, eu falo amanhã no vídeo do meio-dia do julgamento do Caleri. 70% dos gols do Caleri são feitos no Morumbi, desde que ele veio pro São Paulo. Eu lembro, quando eu era moleque, a gente ia na arquibancada e cantava assim, Raí, Raí, o terror do Morumbi, Cafu, Cafu, o terror do Pacaembu. Hoje, a gente tem que mudar o nome, Caleri, o rei do Morumbi. 32 gols até agora, nas duas passagens do Caleri, 22 gols ele fez no Morumbi. Lembrando, ele disputou 36 jogos no estádio, apenas 20 como titular. Então, é um aproveitamento sensacional. E outro número do Caleri, ele tem 11 gols na temporada. E ele tá dois gols atrás do Hulk, que é o artilheiro do Brasil, com 13 gols na temporada. Então, uma fase espetacular. Outro número legal. Dos 11 gols que o Caleri fez, só em um ele precisou dar mais de um toque na bola. Então, o Caleri não é aquele cara que domina, passa o pé em cima da bola, volta, canta o hino nacional, toca um pandeiro e faz o gol. Não. Ele finaliza de primeira. Por isso que esse papo de toca no Caleri que é gol. Embora, muitas vezes, a bola nem seja tocada pra ele, como foi no primeiro gol contra o Atlético Paranaense, que ninguém do que tocou foi o zagueiro do Atlético. Então, ninguém nem toca pra ele, ele faz gol. E aí, só contra o Corinthians, aquele cruzamento do Nestor, que ele domina e mata e faz o gol. O único gol dos 11 que ele dominou, que ele deu dois toques na bola. O resto é tudo de primeira. Por isso que faz dele um jogador de área, um fazedor de gols nato. Oito gols foram marcados com o pé direito e três gols de cabeça. Outro atacante também, que tem números interessantes, que agora a gente pode dizer a seguinte frase. Com o Toró em campo, não tem placar em branco. Porque o Toró só jogou três jogos, participou de três jogos entrando no decorrer da partida. Em todos os jogos que o Toró entrou, ele participou de lances decisivos. Ele fez um gol contra o Mirasol, vocês lembram? Ele fez um gol contra o Mirasol. Ele deu uma assistência, ele participou do lance, que surgiu o pênalti, que o Luciano bateu e fez o gol da vitória contra o Ayacucho. E no domingo, ele fez o cruzamento para o quarto gol do Luciano. Inclusive, o Rogério disse que eles treinaram na sexta-feira o cruzamento. O Toró disse que treinou. Então, com o Toró em campo, não tem placar em branco. Ele veio para o São Paulo, começou no São Paulo, foi muito bem. Depois foi emprestado quem estava gordo, lembra? E aí foi para o esporte, foi para o Atlético Goianiense, se empenhou nas férias, está voltando. Torço para que supere os problemas e seja uma opção importante num time que o Rogério busca jogador de ponta, atacante rápido, que não tem, não contratou. Então, torço para a recuperação do Toró. Então, toda vez que o Toró estiver no aquecimento, você já pode ficar animado que ele tenha participado bem de todos os gols. Sobre o time, se reapresentou hoje, porque jogou domingo, jogou segunda, se representou na terça-feira de manhã. Aí o Rogério fez um trabalho diferente para quem jogou, foi titular domingo, fez um em Mungana, que eu gosto. E quem não jogou, fez aquele enfrentamento em campo reduzido, depois fez um coletivo, depois teve treino de finalização, treino de cruzamento e treino de bola aérea defensiva e ofensiva. A boa notícia, Nestor e Sara participaram do treinamento junto com o grupo, só que eu duvido que os dois vão jogar, joguem na quinta-feira. O Sara machucou o tornozelo direito na partida contra o Palmeiras, na fase de grupos do Paulistão, há mais de um mês, acho que um mês e dois dias, se não me engano, tornozelo direito. E o Nestor machucou na semana passada o tornozelo esquerdo. Os dois não tem prazo para voltar. Eu não aposto em nenhum dos dois contra o Everton, talvez o Nestor contra o Flamengo, não sei se o Sara... Bom, tem a semana inteira para o Sara para treinar até domingo do jogo contra o Flamengo. Estamos de olho, vou falando para vocês. Outra notícia boa é que o André Anderson já está com o nome dele no BIT, no boletim lá da CBF. Então, se o Rogério Ceni quiser, já pode relacionar o André Anderson para a partida de quinta-feira. E aí, no vídeo da manhã, que vai entrar na janelinha, quando acabar isso aqui, eu fiz um perfil do André Anderson, características, como ele joga, números que ele teve lá naquele time que subiu para a primeira divisão, partidas que ele fez pela Lazio. foi o da seleção italiana sub-20, porque tem dupla nacionalidade. Se você quiser, você confere lá e você tem o perfil. Quando acabar o vídeo, eu entro aqui naquela janelinha, você clica lá se você não teve a oportunidade de assistir o vídeo do meio-dia, tá bom? Antes de eu falar do mercado da bola, vamos falar da Upsports Bet, nossos parceiros. Já coloca aqui seu celular, já abre a câmera, já pá, já faz o QR Code, já faz suas apostas e no primeiro comentário fixado tá o clique pra você ativar o bônus. Então, ó, não perca tempo. Essa modernidade toda, você pode apostar em vários campeonatos. Tá tendo o Champions League, vocês viram o jogo do Real Madrid hoje? Eu tive que sair bem na hora dos pênaltis, mas na hora dos pênaltis, não, na hora da prorrogação, quando acabou o jogo normal. É o Bayern de Munique eliminado, realmente uma surpresa. Você pode apostar e se divertir. Eu gosto de apostar sempre nesses campeonatos estrangeiros, internacionais, que eu não sofro. Eu gosto de um time ou do outro, mas não sofro. Então, é melhor não apostar no São Paulo, que eu sempre me ferro. Mas se você quiser, tá lá. Já aciona aqui. Tá o link da Upsports Bet também no primeiro comentário fixado, se não deu tempo de você pegar a sua câmera. E você clica também pra ativar o bônus, tá bom? Não perca tempo, aproveite essas promoções do canal, tá? Bom, mercado da bola. A janela... Meu, tem um pernilongo do tamanho de uma barata no computador. Eu vou tentar pegar ele... Meu Deus do céu. Peguei. Caramba, se isso aqui me... Se isso aqui me ataca, eu me recupero só domingo. Desculpa, gente. Me levei um susto. O pernilongo era 10 idades, assim, ó. Bom, janela de transferência. Fecha hoje 23h59. A próxima reabertura da janela de transferências no Brasil será entre 18 de julho e 15 de agosto, quando os clubes poderão registrar 9 jogadores. Até lá, nesse período, podem ser contratados atletas livres no mercado. Então, não é que se o São Paulo não contratar ninguém, não vai contratar ninguém nunca mais. É porque só vai contratar jogadores que estão livres no mercado. Tem um monte de jogadores aí que podem encerrar no contrato. Então, é só ficar de olho. E aí, durante todo o dia, surgiram vários rumores. Vocês viram a história do Brenner? O Brenner deu uma limpa nas redes sociais dele, no Instagram, e deixou só postado uma foto dele com a camisa do São Paulo. Aí o Luan colocou um emoji lá de um olhinho ali, como de olho. Aí a torcida do São Paulo foi empolgadaça, achando que o Brenner podia voltar. Não, não voltou, não tem nada até agora. O Tietê, a novidade boa, pelo menos para mim, eu acredito para você também, o Tietê reincindiu o contrato com o Atlético. Ele deve estar indo para o Botafogo do Rio. O Botafogo está atirando para todos os lados. Talvez ele vá para o Botafogo. O Botafogo tem pressa na negociação, mas agora, como ele está sem contrato, então, mas pertence ao São Paulo, está sem contrato, mas pertence ao São Paulo. E aí os caras estão tentando, os direitos pertencem ao São Paulo, os caras estão tentando agilizar. O preço do Tietê é mais ou menos 3 milhões de euros, equivalente a 15 milhões de reais. O Botafogo não quer pagar toda essa quantia. Em todo caso, vamos ver o que acontece. Tem alguma novidade aí, o contrato de empréstimo dele nem recindiu. Então vamos ver se tem alguma novidade até meia-noite, amanhã no vídeo do meio-dia eu falo para vocês. E aí, para encerrar, a história do Igor Rabelo não deu em nada. O São Paulo também estava negociando, aí se falou do Tietê, mas também não ia ter Tietê coisa nenhuma no negócio. E aí melou. Não vai rolar nada, ele deve permanecer no Atlético, o contrato dele termina no final do ano, ele pode assinar pré-contrato no meio do ano. Não deu certo, o São Paulo vai ficar mesmo sem esse zagueiro do Atlético Mineiro. E aí, quando eu fiz a... A gente conversou no domingo na live, lá no Barolo Lives, agora não é mais boteco. Antes do jogo contra o Atlético, a gente estava falando sobre a contratação do André Everton, e perguntando se as dívidas com os jogadores estavam pagas, de direito de imagem, salário, ar-cor do coleco sem caneco. E aí, o seguinte, segundo a informação do blog do Bernon, do portal UOL, o São Paulo... É o seguinte, o São Paulo deve 23 milhões de reais para os jogadores. E aí, pretende pagar 80% dessa dívida até maio. A arrecadação dos jogos finais do Paulista deu um respiro bom no Caixa, principalmente aquela primeira partida final, 60 mil pessoas no Murumbi. Aí, o São Paulo ficaria pagando 80% dessa dívida, já diminui bastante. E aí, ficam faltando 5 milhões. Aí sim, o São Paulo vai contratar. Essa é a informação lá do blog do Menon, no portal UOL. O São Paulo primeiro vai pagar as dívidas, pelo menos 80% dessa dívida, dos direitos de imagem. Aí tem aqueles acordos que o Leco fez e tal. E aí, depois, começa a ir atrás do jogador. O caso do André Anderson, ele veio sem custos. Então, não custou nada. Então, o São Paulo, agora é uma informação minha, o São Paulo, que eu apurei na imprensa, que o São Paulo não vai descartar contratações bombásticas nessa janela de transferências. Então, até meia-noite... Bom, já que não teve nada até hoje, eu acho muito difícil que apareça algum nome de peso, porque o São Paulo descarta essas contratações bombásticas. vai ficar com esses sete reforços. O André Anderson foi o último. Os sete reforços para a temporada, pelo menos no primeiro momento. Então, eu vou ficar de olho. Amanhã, no vídeo do meio-dia, se tiver alguma novidade, eu conto para vocês. E aí, lá no Instagram do Barolo Vildes, algumas pessoas falando, Barolo, fala do Daniel Alves, que ele falou não sei o quê. Gente, eu tenho uma preguiça desse Daniel Alves. Eu tenho uma preguiça dele. Eu tenho um bode desse cara tão grande. Ele parece que ele falou. Desrespeitou o São Paulo de novo. É que eu, sinceramente, eu vou ser sincero com você. A minha inteligência é muito limitada. Eu não entendo o que o Daniel Alves fala. Eu não entendo. Ele é tão desconectado da realidade, ou eu sou desconectado da realidade, eu não entendo o que ele fala. Ele falou do negócio da abelha, da abelha come o mel, e o mel da mosca. Eu não entendi nada do que ele falou. E não vou dar palco para esse imbecil, desse Daniel Alves, que ainda continua mamando nas tetas do São Paulo, ganhando mais quase 500 mil reais por mês. Então, mais um desrespeito. Não vou bater palma para louco, dançar. Ainda mais no caso desse... Não, já chega. Já falei demais o nome do vovô olímpico. Se inscreva no canal para você conferir. Para ganhar a camisa, é. Se inscreva no canal, comenta, deixa o like para os amigos do canal. Presente da São Paulo Mania e meu, essa camisa de treino que está aí atrás, essa vinho. Quando a gente chegar a 430 mil inscritos. Na descrição do vídeo tem o Instagram da São Paulo Mania, você clica lá e escolhe os produtos. O WhatsApp da loja, você entra e pede. Eles entregam para todo o Brasil e para o exterior também. E se você quiser ser sócio torcedor através da São Paulo Mania do Alphashop, você tem um link lá também na descrição do vídeo. Está tudo aqui embaixo, você confere. Resenha está no ar. Resenha Tricolor, com a minha participação online, também está no ar. Confere lá. E para o momento, Maguinho, um abraço para o Thiago Mello, do Jabaquara em São Paulo. Maciel Francelino, de Coruripe, Alagoas. Gustavo Barcelos, de Rondonópolis, Mato Grosso e por Marcos Marçulo, de Campos... Pegadinha não, né? Marcos Marçulo, de Campos, do Jordão e São Paulo. Gente, obrigado pela força aí. Estou de olho. Vou continuar de olho. Amanhã, no vídeo do meio-dia, tem o encerramento da janela. E se tiver alguma novidade, com certeza, contarei para vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. Aqui na Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Um abraço. Tchau.